Saí tarde do trabalho Quando ao meu encontro vinha essa música tão calma E no silêncio da noite já a lua ia alta Ouço um piano na cabo improvisando um blues Boa noite senhor Jazz, venha aprender a cantar Boa noite senhor Jazz, venha aprender a cantar Boa noite senhor Jazz, trago a alma mais azul Que um blues Boa noite senhor Jazz, quero aprender a cantar Boa noite senhor Jazz, quero aprender a cantar Boa noite senhor Jazz, trago a alma mais azul Que um blues Por entre o fundo da sala Encontrei o teu olhar Ao som de St. Louis Blues Aprendi a suringar E agora sempre que eu posso Vou beber um copo à casa Para recordar esses tempos Em que era cantor de jazz E no silêncio da noite Já a lua e a alta Hoje sou o piano na cabo Improvisando um blues Boa noite, Sr. Jazz Venha aprender a cantar Boa noite, Sr. Jazz Venha aprender a cantar Boa noite, Sr. Jazz Trago a alma mais azul Que um blues Que um blues Boa noite, Sr. Jazz Legenda Adriana Zanotto